Recebi um mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia PN Tardoso é o prato da putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta, te deslocar durante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta, te deslocar durante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Recebi um homensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Você vai sair pra jantar, só volta no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar, tu abro, cedo, te desce alfregante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca na sua chota molha Eu vou cair de boca na sua chota molha Eu vou cair de boca na sua chota molha